Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje recebendo aqui Sidney Bela, diretamente de Pernambuco. Justamente, Pernambuco. Veio pra cá, passear, tá passeando onde por aqui? Aqui mesmo em Sorocaba, visitando os parentes e o professor Roberto. Legal. Veio o Sidney, a esposa dele é a Paula. Olá, boa. E lá no Pernambuco você mora onde, Sidney? Moramos na cidade de Pesqueira. Pesqueira, legal. E aí, você tá aqui porque você é nosso aluno, né? Justamente. De qual turma que você é, Sidney? Eu sou da turma de julho. Julho deste ano, 2022? Este ano, 2022. E aí, o que o curso trouxe pra você? Mudou alguma coisa? O curso mudou muito em relação ao meu esposo. Ah, quem é essa pessoinha? Aquilo. Isso. E o que essa pessoa... Já se tornaram íntimos meus. Vocês já viram aqui que já se tornaram meus amigos íntimos. Opa, deixa eu melhorar aqui. Vamos melhorar depois a equipe lá, faz o corte lá. Isso. E o que que a Paula tinha, sua cliente master, né? O que que ela tinha? O que que tá acontecendo com ela? Então, a Paula, por cerca de 25 anos, apresentava sintomas de fibromialgia. Sintomas de quê? Fibromialgia. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, fala pra nós. O que que aconteceu com você, Paula? Ah, dores, pescoço até as pernas. Todos os pontos muito doloridos, muito cansaço, muito estresse de dor, sono, não consegui dormir. E também. E melhorou com reflexologia? Muito, muito. De 1 a 10, quanto melhorou? 10. 10? Mas dizem que fibromialgia não há o que fazer? Dizem, né? Ela tá muito controlada. Muito controlada. E quem que foi que controlou essa fibromialgia? Maridão. Maridão? É. Então, eu vou convidar aqui o Cidre, ele tá aqui, vem fazer uma visita pra nós. Eu vou pedir pra ele mostrar no pé da esposa dele o que que ele fez, né? Qual foi a estratégia e tal que deu tanto resultado com a Paula. Silinei, mostra pro pessoal aí o que que você fez. Bom, o que eu procurei fazer foi aplicar o que eu aprendi no curso. PG, protocolo geral, e no caso da Paula, protocolo específico, que era em relação à fibromialgia. Então, nós sabemos que alguns pontos, eles precisam ser dados mais atenção, como no caso da coluna cervical, o plexo solar também, fundamental, é que haja um equilíbrio no lado emocional da pessoa, da cliente, ou do cliente. Então, foi esse princípio que eu fui aplicando e vendo os resultados no controle das dores da fibromialgia da Paula. Legal, bacana. E aí você trabalhou os pontos, né? Que você disse pra nós, né? Aqui. E trabalhou o plexo, né? Trabalhou região de plexo. Aqui. Uhum. E também dando bastante atenção. A lateral, né? A lateral. Isso. Onde nós temos a cervical. Uhum. Isso se apresenta muito no que diz respeito à fibromialgia. E nunca esquecendo do restante, porque é um todo. É um todo. A pessoa precisa realmente ter um trabalho completo pra sentir os efeitos e os benefícios da reflexo. Legal. Agora eu quero perguntar pra Paula. Vai fazendo a massagem no pé da sua esposa. Paula, quantas sessões o Sidney precisou fazer pra trazer esse alívio pra você? Hã? Não lembro. Não lembro. Mais ou menos. Foi cinco, seis, duas, uma. A primeira impressão que eu tive, é isso? Ah, não. Na primeira eu já senti. Na primeira sessão? Na primeira eu já senti. Já senti um grande alívio das dores. Já senti bastante alívio. Principalmente já dormi a noite todinha. Ah, então tinha insônia envolvido também. Tinha insônia. Eu tinha dor da noite. Muito dor da noite. Interessante. Tinha um sono muito comprometido. Uhum. Aí melhorou bastante. Ah, dormi toda noite. A noite todinha. Agora era só a escada, essa escada, tudo tranquilo. Escada, essa escada. Agora eu estou fazendo caminhada novamente. Uhum. Agora estou querendo fazer outras coisinhas que eu não conseguia de exercício também. Que bom, que bom. Estou bem feliz. O que você diria pra alguém que está interessado no curso nosso? Ah, que vale a pena. É um investimento pra uma qualidade de vida melhor. Uhum. Vale muito a pena. E o maridão? O maridão está feliz. Está feliz. Está feliz porque eu estou feliz. Então os dois estão felizes. Ah, muito bom. Então o Sidney está feliz porque você está feliz. Exatamente. O casal quando fica feliz, tudo fica melhor. Ah, está uma maravilha. O relacionamento ficou bom também? Ou segunda, terceira, lua de mel, quarta, quinta. Que legal. É muito importante isso, tá, pessoal? Muito importante mesmo. Que eu sempre comento com os alunos, né? E eu dou um recado sempre pros maridos, né? Pros esposos, né? Os digníssimos. Que não entendem, tem muitos que não entendem, que não compreendem a questão da dor da fibromiogia. E aí acabam abusando da companheira, né? Acabam abusando da esposa. Mas agora está tudo tranquilo, né? Ah, tudo tranquilo. Já sei que foi muito compreensível, né? Sempre foi tranquilo. Sempre buscando uma melhora para a minha saúde, mas essa foi a certeza. Acertei. Foi essa. Acho tão bonita mesmo. É. Foi. 25 anos de fibromialgia ficou no passado. Ficou no passado. Que bom, que bom. E aí, Sidney, contente com a esposa feliz? Muito. 100% contente. É como ela disse, né? Eu vi ela feliz e me deixo feliz também. Que bom, que bom. Parabéns. Obrigado pela visita de vocês aqui no Espaço Terapêutico. E ano que vem a gente pretende colocar o pé na estrada, né? E visitar algumas capitais do país, tal. Levar o curso nosso presencial. É um projeto, né? É um projeto nosso. E eu quero muito realizar esse projeto. Então, um grande abraço. Estamos até o Pernambuco. Isso. Vamos colocar o pé lá em Pernambuco e levar o nosso curso lá também. Será muito bem-vindo. Valeu. Um abraço, pessoal. Sucesso. E aí, gente. Obrigado.